Tem que não falar com a gente nessa vida Pode levar tudo Eu só quero ficar aqui com as coisas Vamos passar comigo, gente, vai! O de ficar aqui sou eu quem comandou O que a gente construiu Não é preciso de mentir Fizemos a função, fofamos tanta coisa Mas o amor é com o início Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Tirei o tempo, gente, a gente, a gente E aí? Se o nosso amor te acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa e ver o nosso carro Por você e o filho de novo Mas nessa casa eu só vou levar Eu brinco o nome Eu brinco o nosso cachorro Se o nosso amor te acabar Você não quer nada Vem aí! Se a gente não quer nada Cadê você? Pode perder, eu posso chorar E até ficar no chão Mas nessa casa eu só vou levar É que eu ganho o nosso cachorro O que eu ganho o nosso cachorro É que eu ganho o nosso cachorro E hoje sentimos o mundo final Espero que seja final Se a nossa voz se acabar Onde você não quer nada Pode vir a sua casa inteira O carro do nosso brilho De novo, mas nessa casa é o sabor do meu lar É o pior do que o nosso cachorro Se amanhã a gente se acerta bem bem Mas se a gente não cantar Posso beber, posso chorar E eu quero brincar no sol Mas nessa casa eu só vou levar Eu vi o nome do nosso cachorro Vai ver assim como o vinho tá tudo Não vem, não vem, não vem Eu vi o nome do nosso cachorro Eu vi o nome do nosso cachorro Eu vi o nome do nosso cachorro E eu vi o nome do nosso cachorro Obrigado.